O Papo das Nove hoje é muito especial porque acontece no dia 4 de junho, véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente. E ele não acontece ao vivo, esse papo de hoje, porque eu estarei em São Paulo, no Perseverança, fazendo um estudo, uma palestra sobre Espiritismo e Meio Ambiente. Hoje aqui, a minha ideia é compartilhar com vocês informações que me parecem muito pertinentes e oportunas para nós que estamos encarnados no mundo, neste século XXI, no ano da graça de 2023, perplexos com a escalada de destruição ambiental e, por vezes, sem entender muito bem esse senso de urgência e a necessidade da gente se dar conta de que, claro que ainda há tempo para virar esse jogo, é evidente que a gente tem o dever ético e moral de realizar tudo ao nosso alcance para não permitir que a nossa espécie, topo da cadeia evolutiva, dotada de intelecto superior, noção de Deus, pensamento abstrato e pensamento lógico, raciocínio, que a gente permita o atual estado de coisas que é, eu diria, uma degradação violentíssima das condições que dão suporte à vida. E não apenas à vida selvagem, não apenas à fauna e à flora, mas a nós. Então, o sentido da conversa de hoje é denunciar o risco do ecocídio. Quer dizer, suicídio, todo mundo sabe o que é o ato deliberado, autônomo, de uma pessoa que, de maneira precipitada, equivocada, esgota as condições de vida, física, orgânica, invariavelmente num estado de desequilíbrio, com alguma dificuldade de levar à frente o seu projeto existencial. Isso é suicídio. Ecocídio, essa palavra existe, essa palavra já aparece tipificada como crime em algumas legislações nacionais e no Tribunal Penal Internacional de Haia, no Direito Internacional, que é situações que determinam a falência dos ecossistemas realizarem serviços ambientais com comprometimento da nossa qualidade de vida e da resiliência de outras espécies, vegetais ou animais. Então, a gente precisa... É uma questão espiritual, por excelência. É uma questão ética. E eu vou aqui fazer um breve resumo, porque é interessante a gente conhecer um pouco da história. O Dia Mundial do Meio Ambiente, ele tem um significado, ele tem um propósito, ele não surge do nada. Então, a gente vai ver os historiadores que se debruçaram sobre esse assunto verificarem que, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um baby boom, um crescimento populacional importante, novas tecnologias e novos sistemas de assistência social e de saúde, um avanço brutal da medicina. Portanto, um período de prosperidade da humanidade. Essa segunda metade do século passado, depois da Segunda Guerra Mundial, que, por sinal, foi posterior à Primeira Guerra Mundial, a primeira metade do século passado, foi uma sucessão de guerras com um poder bélico muito importante, que devastaram o velho continente e redesenharam a geopolítica internacional. Mas nós testemunhamos, portanto, esse casamento de novas tecnologias, sistemas de saúde e assistência social e o crescimento demográfico. Então, a combinação desses fatores determinou um impacto sem precedentes pelos meios de produção e de consumo, pelo sistema econômico vigente da natureza, dos recursos naturais, da qualidade do ar que se respira, da qualidade das águas, da resiliência da terra, da fertilidade do solo. E isso começou a ser um problema. Mais tarde, a crise climática, a produção monumental de lixo, desaparecimento de florestas e suas espécies, algumas delas nem catalogadas, já vinha depreciadas as populações. Então, onde é que isso começa? Quando é que a gente começa a estar ligado no que se convencionou chamar de uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Então, um possível marco desse período aconteceu no início da década de 1960, que alguns historiadores referenciam como o início do chamado movimento ambientalista. É de baixo para cima que surge isso. Essa preocupação com o planeta, preocupação com a natureza, isso vem de baixo para cima. E quem foi a precursora disso foi uma mulher. A Raquel Carson, bióloga marinha americana, trabalhava para um serviço federal de vida selvagem e peixe, que no ano de 1962, lança um livro chamado Primavera Silenciosa. Em resumo, o livro mostra que essa bióloga marinha, sendo uma cientista reconhecidamente importante na academia, se interessa pelo desaparecimento dos pássaros na primavera. Interessante isso. Na primavera, os pássaros onde a Raquel Carson vivia não apareceram, ela estranhou o silêncio, o sepulcral. O que aconteceu? Ela rastreou esse problema, ela tinha as ferramentas de investigação adequadas e concluiu, não foi simples, mas foi contundente, que a proliferação de pesticidas nos Estados Unidos, o uso abusivo, principalmente do DDT, determinou um morticídio monumental de espécies que iam muito além das pragas oportunistas das lavouras. E aí, a partir do trabalho dela, a indústria química realiza uma campanha difamatória, ostensivamente agressiva, beligerante, não tendo argumentos para se contrapor com a Raquel Carson, tentaram sabotar a reputação dela, ela ficou muito triste, muito deprimida, ela não estava preparada para esse ataque, ela desencarnou relativamente jovem, isso é associado a uma tristeza, uma melancolia profunda, causada exatamente por essa, não usava essa expressão à época, nem tinha internet, campanha de cancelamento. Ocorre que os argumentos científicos dela eram muito bem embasados, e isso resultou no banimento do DDT. Banimento do DDT. Porque o DDT é um produto organoclorado persistente, e onde ele era pulverizado, ele não se diluía. O que significa que você poderia pulverizar numa lavoura DDT e daqui a 50 ou 100 anos fazer uma experiência, uma dosagem do solo, levando uma amostra para o laboratório, estava lá o DDT ativo. se acontece isso com o solo, o que acontece com os passarinhos, as borboletas? Era uma praga química. Você combatia uma praga oportunista das lavouras com um venenão que foi revelado pelo trabalho da Raquel Carson. Só que essa história do banimento do DDT só veio a acontecer depois que vários setores da sociedade civil americana se engajaram nessa campanha e usaram o trabalho da Raquel Carson como um conjunto probatório contra o DDT em favor da vida, da qualidade de vida e da necessidade de você buscar outras soluções para o combate às pragas oportunistas. Eu acho essa história muito bonita, ela está resumida. Aqui tem a versão em inglês para o 40º aniversário do lançamento do livro, mas isso já tem muito tempo. Você vê, isso já tem 61 anos, esse livro. Então, Raquel Carson, onde estiver, carrega essa medalha espiritual de ter sido, enquanto mulher, bióloga marinha com reputação no meio acadêmico, aquela que se opôs visceralmente contra o uso de uma substância nefasta para combate a pragas oportunistas. É interessante eu estar falando isso agora porque o Brasil está para aprovar no Congresso um projeto de lei que é considerado por muitos uma ameaça, é o PL dos agrotóxicos, ou o PL do veneno, que flexibilizaria muito o uso de pesticidas no Brasil. mas isso é outra história, eu não vou entrar na política brasileira. O papo hoje é situar o debate ambiental na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, dez anos depois do livro da Raquel Carson, por coincidência, já estamos em 1972, houve a primeira Conferência Internacional da ONU em Estocolmo, na Suécia, sobre meio ambiente. O nome da conferência foi Conferência Internacional da ONU sobre Ambiente Humano. O tema ambiental já estava colocado como um baita desafio, porque nós percebíamos, isso já tem, meus amigos, 51 anos, essa conferência em Estocolmo reconhecia que, de alguma maneira, nós precisávamos corrigir o rumo, porque, do jeito que os meios de produção e de consumo se desenhavam, nós estávamos sabotando a vida na Terra e isso nos alcançava visceralmente. Dessa conferência nasceram algumas ideias que prevalecem até hoje. Uma delas é o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, foi concebido exatamente na conferência de 1972, na Suécia. Outra ideia é o programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que, do meu ponto de vista, é uma organização importante, mas fragilizada, ela não tem poder. o PNUMA, ou nas iniciais em inglês, e o NEP, organiza pesquisas, conferências, produz relatórios, lança campanhas, mas não tem força. Muitos defendem que o PNUMA, que é o programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que existe desde essa conferência de Estocolmo, na Suécia, possa ter a força de uma organização Mundial do Comércio, que o PNUMA fosse uma OMC ambiental. O que significa isso? A Organização Mundial do Comércio, que tem nada a ver com o Meio Ambiente, tem poder. Ela arbitra os direitos do mercado mundial, do mercado global, e evita, eu diria, a sabotagem das regras de justiça no intercâmbio comercial. que não haja, por exemplo, o subsídio indevido que prejudique a competitividade entre os produtos. Ela recebe uma denúncia, julga e pune, se houver, práticas lesivas ao bom comércio, ao comércio justo. Muito bem. O PNUMA não tem essa força. Há quem defenda. Foi criado há 51 anos, eu estou falando, portanto, da Conferência Internacional da ONU sobre o Ambiente Humano, que foi a primeira sobre esse assunto, lá em 1972, 51 anos atrás. Nessa época, aqui no Brasil, em plena ditadura, o desmatamento da Amazônia era usado como propaganda oficial do desenvolvimento do Brasil. Se você quiser pescar, pesquisar as revistas de época, O Cruzeiro, revista Veja, que tem as capas na internet, você pode ver as capas da década de 1970. Você vai ver a imagem de trator destruindo floresta, dizendo assim, o novo Eldorado do desenvolvimento, a nova fronteira do crescimento econômico. O Brasil não só estimulava o desmatamento, mas dava subsídio para pecuaristas, agricultores, ou quem quisesse ganhar a vida na Amazônia sem nenhum conhecimento agronômico, ganhasse praticamente de graça, glebas de terra, com a missão de destruir a floresta e se estabelecer. Era uma visão estratégica dos militares. Ocupar para garantir a soberania e a segurança e a segurança nacional. Isso se revelou um baita equívoco, mas eu não vou entrar no mérito agora. Eu estou te falando que há 51 anos atrás, no Brasil, destruir floresta amazônica, por exemplo, era uma política de Estado com incentivo e subsídio. Muito bem. Passaram-se 20 anos, eu já vou dar um salto, de 1972, da primeira conferência da ONU, para 1992, que foi a segunda conferência internacional da ONU sobre meio ambiente que teve um título acho mais feliz do que ambiente humano. Conferência internacional da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento que teve lugar no Brasil, no Rio de Janeiro, e este que vos fala teve o privilégio de cobrir pela extinta Rádio Jornal do Brasil, AM. Então foi o maior encontro da história da humanidade, se a gente pensar representantes de países, quase 200 países presentes, 188 presidentes, rainhas, chefes de Estado, primeiros ministros, ditadores. Aqui no Rio de Janeiro estiveram George Bush, pai, François Mitterrand da França, John Mayer da Inglaterra, Fidel Castro de Cuba, assim, o presidente do Japão, primeiro ministro da Índia, o chefe de Estado da China, esse povo veio para cá, porque o mundo fechou para balanço no Brasil para debater o gargalo de um desenvolvimento que sabotava a nossa qualidade de vida. foi muito bonito, foi muito intenso, muita esperança de que a partir dessa conferência algo pudesse mudar. Da Rio 92 ou Eco 92 como queiram, saíram algumas resoluções importantes, quais sejam. A expressão Sustainable Development não se falava como se ainda fala hoje em leis de diferentes esferas governamentais, leis federais, estaduais ou municipais, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, não existia essa expressão. Desenvolvimento sustentável. O acordo final da Rio 92 projeta para o mundo o desenvolvimento sustentável como uma meta. E, no texto diplomático da ONU, desenvolvimento sustentável seria aquele capaz de atender às necessidades das atuais gerações, sem deixar de atender às necessidades das gerações futuras. Há um mérito no ambientalismo que é trazer para o momento presente os direitos de quem ainda não existe. Quando você fala gerações futuras na área do direito, as leis do mundo só garantiam direitos para quem está vivo. quem morreu, morreu. E quem não nasceu não existe, não tem direito. Pois bem, gerações futuras passaram a ter direitos assegurados por lei e por tratados internacionais a partir do movimento ambientalista. É importante a gente dizer isso. Desenvolvimento sustentável surgiu no Brasil, na Rio 92. O primeiro acordo do clima da história. Muita gente não sabe disso. nasceu no Brasil. Foi a primeira vez que os países reconheceram o fenômeno do aquecimento global e vejam, quando a gente fala do que acontecia há 31 anos atrás na Rio 92, o conhecimento científico era muito, eu diria, menos sofisticado, complexo, sobre clima do que hoje. Mas o que se sabia à época já era suficiente para todos os países. E fazer um consenso entre países que não dialogam, não tem relações diplomáticas por vezes, mas se eles entram em acordo, eles consensuam em torno desse tema, é fantástico. O acordo do clima foi celebrado por unanimidade. Ele dizia assim, nós, aqui, subscritos, nós ratificamos a necessidade de combater o aquecimento global e, porque somos parte do problema e precisamos ser parte da solução. Não tinha metas e prazos, era o primeiro movimento para tentar articular um acordo que veio cinco anos depois, em 1997, em Japão, no Japão, na cidade de Kioto. o protocolo de Kioto foi o primeiro acordo da história, estabelecendo metas e prazos para que países ricos e desenvolvidos fossem os primeiros a reduzir suas emissões. depois nós tivemos, em 2015, eu estou fazendo um resumo, uma conferência para tratar apenas da mais grave crise, a mãe de todas as crises ambientais da atualidade, que é a crise climática. Na cidade de Paris, em 2015, tivemos a celebração de um acordo climático que está em vigor e que determina um teto de emissões de gás estufa para todos os países signatários, inclusive o Brasil. Se nós não respeitarmos esse teto, o teto é de, no máximo, dois graus de temperatura de elevação média da temperatura da Terra em relação à temperatura pré-revolução industrial. o centro da meta é um grau e meio. Pouca gente acredita que seja possível isso. O teto é dois graus. André, e se a gente não alcançar esse limite de dois graus de elevação de temperatura? Bom, todos os cientistas do clima que fazem a modelagem matemática com o uso de supercomputadores e agora, mais recentemente, de inteligência artificial para tentar produzir um cenário alertam para um desconcerto, um colapso climático de grandes proporções, é um cenário que eu nem vou entrar em detalhes, mas a gente está falando do agravamento dos eventos climáticos extremos. Vou dar dois exemplos de eventos climáticos extremos. Já está acontecendo. Os oito anos mais quentes da história das medições de temperatura média foram os oito últimos anos. Olha, uma escadinha. No Brasil, as seis maiores chuvas já registradas num período de aproximadamente um século em nosso país, as seis chuvas mais intensas, segundo o SEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que fica ali em São José dos Campos, nós registramos de novembro de 2021 no sul da Bahia até janeiro desse ano, no litoral norte de São Paulo, as seis maiores chuvas de novembro de 2021 ao início de 2023. Está acontecendo agora. São os eventos climáticos extremos. Então, além dos eventos climáticos extremos, o aquecimento global determina elevação do nível do mar pelo degelo das calotas, uma desconfiguração do recorte dos litorais, das zonas litorâneas, das zonas costeiras, determina o desaparecimento de espécies muito sensíveis à variação térmica, nem toda espécie animal ou vegetal suporta um gradiente de temperatura muito acima daquilo que ela originalmente o metabolismo dela pode não estar preparado. Quer ver um exemplo? Sapos, batráquios, alguns répteis, são muito sensíveis. Aí você fala assim, André, e daí? Não gosto de sapo. Para mim, está de boa. Eu vou dar um exemplo do sapo apenas para ilustrar a vocês o risco que a gente corre com a perda progressiva da biodiversidade. Cada pequena espécie, por mais desprezível que pareça, ela cumpre uma função importante no equilíbrio dinâmico do todo. Então, por exemplo, o desaparecimento dos sapos determinará uma multiplicação monumental e sem precedentes de insetos. Vocês sabem que a massa, a biomassa dos insetos, se você pega todos os insetos do planeta Terra e colocasse numa balança, o peso dos insetos ultrapassaria o peso da nossa espécie. Você pega mais de 8 bilhões de seres humanos e põe na balança. Você pega todos os insetos e põe na balança. O que pesa mais? Os insetos. Você desaparecer com o sapo significa uma encrenca do ponto de vista da desorganização desse equilíbrio ecológico. socorre com qualquer espécie. Quando você fala assim vamos dizimar os tubarões, porque o Steven Spielberg deixa nesse planeta, ele é genial, eu sou fã do Spielberg, mas Tubarão foi um filme que desencadeou uma sucessão de filmes explorando essa espécie de uma forma terrorista e inadequada que leva ao pânico as pessoas que veem tubarão e matam. A maioria absoluta dos tubarões é inofensiva e aquelas espécies, por exemplo, que a gente vê atacar no Recife não gostam de carne humana. Se você pesquisar o que há nas praias ali de Boa Viagem e outras praias do Recife são ataques que ocorrem com tubarões que vão buscar alimento no raso. normalmente a água é turva, o tubarão já não enxerga bem, o que se movimenta é do instinto dele, ele vai, se está com fome, vai dar uma mordidinha. Ele não gosta da nossa carne, então, não vou ter tempo aqui para discorrer sobre isso, mas o início dos ataques de tubarão no litoral do Recife estaria associada, entre outros fatores, à perda de nutrientes pela desconfiguração de um manguezal para um grande empreendimento industrial no litoral de Pernambuco, onde você tinha lá um equilíbrio ecológico, aquilo deixou de existir, suprimiram o manguezal, deixou de haver os nutrientes que os tubarões se acostumaram a encontrar ali e eles foram buscar em outro lugar. Eu não vou ter tempo de discorrer sobre isso, é só para dar um exemplo de que a partir do aquecimento global você pode ter um efeito dominó a partir da perecibilidade maior de certas espécies e desorganizar esse equilíbrio sistêmico da vida. Então, meus amigos, eu estou fazendo a escadinha. O ano de 2015 foi particularmente importante porque tivemos três eventos norteadores do rumo na Terra. O primeiro deles, eu já falei, o acordo do clima que está em vigor, ok? A gente precisa se esforçar. O Brasil está correndo atrás para reduzir taxa de desmatamento e agora está discutindo se abre ou não novas jazidas de petróleo na margem equatorial da Amazônia. Eu sou contra qualquer abertura de novas jazidas de petróleo. A gente tem que acelerar a transição energética. A gente já sabe o que fazer, a gente tem o diagnóstico, a gente tem que fazer acontecer. E dá, dá para fazer isso. Os outros dois eventos, além do Acordo de Paris, nós tivemos a definição de 193 países, um deles o Brasil, que acordaram 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Isso precisa ser cumprido até 2030, é a chamada Agenda 2030. São 17 objetivos. Combate à fome, promoção da agricultura sustentável, universalização do acesso à água potável, tratamento dos nossos esgotos e dejetos, saneamento básico para todo mundo, proteção dos ecossistemas terrestres, marinhos, bacias hidrográficas, fauna, flora, floresta. A gente está falando de incremento dos investimentos em fontes limpas e renováveis de energia para substituir combustíveis fósseis e, eu diria, apagar do nosso radar a grave ameaça da crise climática. Enfim, faltam sete anos para 2030. Então, está correndo a ampulheta e a areia da ampulheta está descendo. Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, aliás, hoje, o Cidades e Soluções de Domingo, fala exatamente sobre o assunto dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Se você nunca ouviu falar sobre isso, pesquise. Boa parte das empresas privadas, especialmente as grandes, levam a sério as ODSs, ou os ODSs, no planejamento estratégico. Essa história do ESG, tudo encaixadinho com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Como é que está o Brasil? Eu já vou dar spoiler do programa de hoje. Não está bem, não. A gente está precisando avançar em muitas das agendas que nós, espontaneamente, voluntariamente, assumimos o compromisso de avançar nessas direções. Muito bem. Acordo do Clima de 2015, 17 objetivos do desenvolvimento sustentável de 2015 e a primeira encíclica ambiental da história da Igreja Católica assinada por um Papa da Argentina, o primeiro sul-americano Papa. O cardeal Bergoglio virou Papa e escolheu o nome de Francisco. Eu adoro contar essa história, vocês já devem ter me ouvido falar aqui no Papo das Noves. Nunca houve um Papa Francesco, usando lá o italiano. O Francesco era italiano. De Azize. Nunca um Papa adotou esse nome. Embora Francesco, o Francisco seja um Papa popular. A pergunta é por quê? A resposta talvez seja. Francisco, oito séculos atrás, vem ao mundo para constranger uma igreja opulenta e corrupta, resgatando Francisco, o pobrezinho de Assis, a humildade, a pobreza e a caridade e a caridade ativa. Isso numa época que os papas, além do sobrepeso monumental, tinham poder político. Eles eram assim. Era a opulência material, física, de recursos financeiros, o poder religioso se confundia com o poder político, etc, etc. era uma igreja que tinha uma forte inclinação para a corrupção. Francisco vem ao mundo com essa missão de sanear o cristianismo através da igreja de Pedro, na tradição católica. Então, nenhum papa se sentiu à vontade para escolher um nome pessoa jurídica, um nome pessoa física, o CPF do Cardial Bergog é Bergog. Agora, vira papa é CNPJ. O CNPJ do papa é o nome. O nome assinala o rumo do pontificado porque expressa simbolicamente uma visão política da igreja. Para que lado nós vamos? Que medidas adotaremos? E o papa Francisco escolheu esse nome para ter um comprometimento forte de combate à pobreza ou de assistência aos mais pobres, aos excluídos e em favor do meio ambiente porque Francisco de Assis é o padroeiro da ecologia. Então, a encíclica do papa Francisco chama-se Laudato Si louvado seja em italiano e que foi extraído do cântico das criaturas que Francisco eternizou e que fala Irmão Sol Irmão Lua Francisco que marcou a passagem dele pela terra o de Assis oito séculos atrás lá na Umbria falando com passarinho com borboleta apaziguando o lobo Francisco ele foi o primeiro místico da igreja a ratificar a presença do sagrado na natureza Francisco também incomodava não só por combater a igreja fake que não representava de fato o evangelho de Jesus mas ele incomodava porque ele quebrou o eixo do antropocentrismo eu sou filho de Deus eu sou o cara o resto da criação que fique a deriva Francisco inclui o resto da criação dentro do sagrado isso é muito interessante é muito forte do ponto de vista teológico e aí temos uma teologia ambiental que não foi o Papa Francisco Cardial Bergoglio que inventou não antes dele João Paulo II e o Papa Bento XVI já tinham textos assim assinalando a necessidade da igreja redesenhar o caminho a partir da grave crise ambiental e colocando a igreja a serviço da vida porque em última instância toda e qualquer religião protege a vida ela tem um compromisso com a vida não com a morte agora Francisco na encíclica Laudato Si que eu recomendo a leitura André você não é católico está recomendando por quê? porque é uma leitura interessante e Papa Francisco terá sido segundo os vaticanistas aquele que mais fortemente impregnou de ciência uma encíclica 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 na tradução literal seria uma carta uma carta assinada pelo Papa a todos os mais de um bilhão de católicos e ao mundo mundo et orbe a todo mundo a todos porque o Papa não é só um líder religioso é um líder político o Vaticano é um Estado tem corpo diplomático então 2015 tivemos relembrando acordo de Paris do clima os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU e a encíclica Laudato Si do meu ponto de vista eu não acredito no acaso é como se a espiritualidade superior aqui eu estou falando como espírita parêntese é como se a espiritualidade superior tivesse determinado uma sincronicidade de eventos para dar uma acelerada uma turbinada porque o mundo de regeneração pede atitude menos discursos mais ação menos tagarelistas e blá blá blás mais ativistas arregaçando a manga a mamamem pelo amor de Deus tem que avançar na senda vamos falar um pouquinho de espiritismo porque a gente é espírita domingo a gente sempre traz aqui uma pitada de espiritismo nas nossas digressões estamos falando de grave crise ambiental e eu queria falar uma coisa vou ratificar o que eu disse toda corrente espiritualista toda filosofia espiritualista toda religião toda crença quando você fala de conexão com Deus você está falando de conexão com a vida não é possível do meu ponto de vista qualquer discurso religioso desconectado da proteção da vida e aí temos isso é muito interessante a necessidade de fazer essa leitura da proteção da natureza como uma autoproteção quando você fala de meio ambiente você tem que lembrar que o meio ambiente começa no meio da gente quem protege a natureza está protegendo a si próprio está garantindo a própria saúde qualidade de vida longevidade mais melhores vamos dizer assim condições de habitabilidade nesse planeta quando a gente fala de natureza de meio ambiente a gente está falando em primeiro lugar de uma qualidade de vida nossa porque quando a gente começa a perder a noção do limite do planeta o limite da capacidade de suporte ou da biocapacidade o planeta não aguenta o trângulo indefinidamente que a nossa espécie determina esse é o ponto eu estou usando uma linguagem bem popular aqui isso é medido não é o André que acha isso eu estou tendo muito cuidado aqui de tentar sem ser enfadonho sem ser chato transmitir a vocês uma informação que está muito bem fundamentada e balizada a capacidade de suporte do planeta está sendo fragilizada isso tem amparo na boa ciência no sentido de ferramentas metodológicas de medição uma delas chama-se ecological footprint ou pegada ecológica eu aplico isso com os meus alunos da PUC é um exercício relativamente simples você que é professor professor educador procure essas calculadoras de pegada ecológica para você respondendo a um questionário que quer saber se você o que você come como é que você se desloca os meios de transporte onde você mora se você tiver informações sobre o consumo de luz sobre produção produção de resíduos hábitos de consumo o software traduz todas as respostas num número que é bem interessante que diz o seguinte quantos hectares de planeta existem apenas para suportar o seu estilo de vida é bem interessante você tem uma leitura mais objetiva de como o teu estilo de vida vai determinar um provimento de recursos naturais de água de solo de espaço para o lixo etc que corresponde a hectare cada hectare é um campo de futebol você tem uma noção ato contínuo o software diz se todos no planeta forem iguais a você quantos planetas terras serão necessários para suportar hipoteticamente uma civilização de clones seus isso é uma encrenca mas esse choque de realidade é importante para a gente entender em última instância estamos falando de que? de cultura a gente precisa mudar cultura hábitos comportamentos estilos de vida meios de produção menos predatórios e hábitos de consumo é muito interessante eu particularmente como espírita quando a gente revisita a literatura espírita com um olhar antenado com o meio ambiente você vai encontrar em pleno século XIX o professor educador pedagogo Hipólito Leão Denizar Rivaio que adotou o pseudônimo de Allan Kardec que é o codificador da doutrina dos espíritos na entrevista feita com a espiritualidade superior no livro dos espíritos o livro dos espíritos é um livro de perguntas e respostas basicamente então ele é muito eu diria objetivo na passagem das informações pergunta e resposta primeira pergunta que é Deus? Kardec inaugura o livro dos espíritos e pergunta quem que é Deus? não é quem é que que é Deus? inteligência suprema os espíritos superiores respondem inteligência suprema causa primária de todas as coisas filosofia espiritualista Deus não cabe em palavras mas a gente tem pistas portanto a questão 705 do livro dos espíritos já que eu estou falando de hábitos de consumo você vê na época de Kardec não tinha curso de publicidade marketing não tinha shopping center não tinha mídia eletrônica fomentando exaustivamente o consumo pelo consumo não tinha black friday não tinha na época de Kardec não é que não houvesse pessoas consumistas mas está vivendo um tempo que o relógio demorava as horas a passar o tempo era devagar era outra maneira outro estilo de vida do consumismo não era tão persistente agora Kardec faz uma pergunta que eu considero quase profética no livro dos espíritos na questão 705 e ele diz assim pergunta por que a terra nem sempre oferece ao homem o necessário homem é humanidade homem e mulher por que que a terra nem sempre ao homem e a mulher oferece o necessário por que que essa pergunta é quase profética porque na época do Kardec você não tinha nem o mapa da terra totalmente resolvido o mapa da terra da segunda metade do século XIX para cá teve ajustes o planeta não era totalmente conhecido e a população estimada do planeta era de aproximadamente um bilhão de pessoas o que é algo bem razoável na relação da disponibilidade de recursos e a população existente você tinha lá um equilíbrio dinâmico mas Kardec pergunta por que a terra nem sempre ao homem oferece o necessário eu sempre fiquei com isso na cabeça por que ele mandou essa pergunta assim eu acho que ele estava projetando estava intuído para projetar uma questão que no futuro teria muita importância muita importância como tem hoje quando você lê o livro dos espíritos e se depara com algumas questões como essa o significado da resposta é completamente diferente do daquele do século XIX na minha opinião porque a gente está sentindo o calor da panela a resposta a essa pergunta é a terra ofereceria ao homem sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se fantástico porque no século XIX ninguém falava de consumo consciente consumo sustentável economia circular economia regenerativa ninguém falava disso não tinha demanda para falar disso pelo amor de Deus aliás isso está no livro espiritismo ecologia primeira edição do livro dos espíritos foi lançada em 1857 nove anos depois na Alemanha que faz fronteira com a França um naturalista alemão chamado Ernst Kardec lança o livro dos espíritos não existia a palavra ecologia estudo da casa não existia o ecology que é o nome original então foi uma uma das questões do livro dos espíritos que remete a uma situação que naquela época não faria muito sentido como faz hoje então lá na parte 3 do livro dos espíritos das leis morais que seriam é uma forma da gente entender as diretrizes que regem a vida e o universo lei do trabalho lei da reprodução a lei da conservação está lá lei de conservação a pergunta 705 porque a terra nem sempre a homem oferece o necessário está dentro da parte 3 do capítulo das leis morais da lei de conservação eu acho isso tão interessante um olhar que a gente lance sobre a modernidade da doutrina espírita em certos aspectos inclusive na área ambiental aí quando você pega fora das obras básicas ok na literatura produzida por médiums brasileiros que seriam os mais importantes da história do espiritismo no Brasil Chico e Divaldo quando você pega pela mediunidade de Chico Xavier uma obra ditada por seu guia e mentor Emmanuel chamada A Caminho da Luz em que na largada da obra do livro Emmanuel fala do aparecimento da terra como é que a terra surge essa é uma obra muito interessante para quem lê da primeira vez e eu que sempre que eu leio principalmente essa parte eu fico assim tão impressionado porque se nós espíritas atribuímos e isso é fato credibilidade a Chico Xavier especialmente quando ele publica livros ditados por Emmanuel em se confirmando o que está escrito ali é algo extremamente importante curioso interessante porque Chico apresenta Jesus não apenas como o espírito mais evoluído da terra mas como aquele espírito perfeito que coordena o trabalho de uma pleia de espíritos de luz que organizam as condições para a formatação da nossa casa planetária é linda a descrição de Emmanuel e o esmero desses engenheiros siderais sob a batuta de Jesus organizando a composição dos gases da atmosfera para regular a temperatura e nos proteger de raios cósmicos e raios solares que podem ser hostis a nós e a chegada de meteoros para a gente ficar aqui com telhadão não permitindo a ocorrência de tragédias desnecessárias a composição dos gases da atmosfera a composição dos nutrientes presentes no solo que permitiriam a cultura agrícola qual é o milagre que permite que uma semente de uma espécie comestível ou de uma árvore da floresta quando um gambá um morcego quando uma um um macaco prego são três espécies que eu citei de propósito que são espécies que comem frutos e defecam as sementes envolvidas em matéria orgânica são reflorestadores o morcego herbívoro o macaco prego o gambá entre outros tá o saruê como alguns chamam no Brasil gambá então temos aqui essa eu diria magia da vida essa forma como uma semente caprichosamente colocada no solo brota e faz surgir um baobá uma cibipiruna um jequitibá sabe é uma coisa fantástica e isso acontece antes da gente surgir no planeta pelas condições de fertilidade do solo que no livro a caminho da luz Emmanuel diz olha todas as condições que propiciam a vida foram determinadas exatamente pela regência do mestre Jesus a taxa de salinidade dos oceanos que é algo em torno de 7% se fosse um pouco mais um pouco menos não teríamos os ecossistemas marinhos com essa configuração é tudo perfeito a natureza é perfeita então é lindo isso aí por que que eu estou falando disso ele está falando de espiritismo as pessoas às vezes veneram Jesus e jogam lixo no chão não economizam água não usam com discernimento energia são consumistas vorazes são claramente insensíveis à gravidade da crise ambiental agora se você tem quando a gente no espiritismo diz assim Jesus é meu modelo e guia quando eu estou em dúvida ou dificuldade eu referencio Jesus para me inspirar antes de eu tomar uma decisão pelo amor de Deus o que você acha de Jesus o que Jesus sente quando vê a destruição de sua obra prima que é o planeta sob medida o planeta mais bonito dessa desse sistema solar é linda a terra é linda e ela é perfeita para que a gente consiga viver em harmonia usufruindo do que esse planeta oferece de melhor desde que a gente preste atenção naquela outra lei moral que está na parte 3 do livro dos espíritos que é a lei da igualdade com a desigualdade brutal não repartindo não permitindo que haja tanta miséria pobreza e exclusão em detrimento de tanta concentração de renda isso aqui afronta a lei da igualdade se você está em dúvida leia estude veja lá o que está escrito ele tem maior responsabilidade quando fala essas coisas aqui então veja outra obra eu vou falar do Divaldo 1974 eu gosto de falar dessa obra após a tempestade psicografado por Divaldo ditado por sua mentora Joana de Ângeles no capítulo 3 poluição e psicosfera é linda a forma como Joana reporta o papel de Jesus dentro de uma perspectiva do cuidado com o meio ambiente Joana de Ângeles chama Jesus de o sublime ecólogo o sublime ecólogo e ela fala de todas as atrocidades cometidas contra o planeta inclusive exploração de petróleo quem quiser vai lá 1974 está escrito impressionante 1974 a gente está falando de 49 anos atrás quase 50 anos atrás todas as mazelas causadas por nós ao planeta e ela coloca isso dentro de uma perspectiva de destruição que remete a uma questão ética ética do cuidado a ética da sensação de pertencimento nós não somos donos de nada nesse planeta estamos aqui de passagem e a nossa obrigação é garantir no mínimo que as próximas gerações encontrem no mínimo o mesmo estoque de água limpa ar puro biodiversidade que nós encontramos tem uma coisa que eu acho tão perturbadora quando a gente estuda meio ambiente a natureza não produz lixo não existe lixo na natureza nós inventamos algo estranho à natureza que é o lixo o que eu estou chamando de lixo aí vamos lá ah André mas a natureza tem você vai numa floresta está cheio de folha morta de galho podre eventualmente um cheiro ruim que é um bicho que morreu ora meu Deus por que que isso não é lixo isso se degrada a própria natureza se encarrega de metabolizar digerir transformar tudo isso em outra coisa normalmente adubo orgânico de excelente qualidade esse material se degrada existe alguma espécie algumas espécies na natureza que são encarregadas de acelerar essa degradação então quando você fala dos ratos das baratas dos urubus das hienas que comem carniça ou alguns jacarés que tem um estômago bem fornido para comer carne e putrefação e não ter nenhum problema nós temos aqui o próprio sistema natural encarregado de não permitir a multiplicação de elementos patogênicos que causam doenças a natureza é perfeita eu já falei não existe lixo na natureza agora nós produzimos resíduos e rejeitos que causam enormes problemas ano que vem 2024 termina o prazo para o Brasil deixar de ter lixões e um terço dos municípios brasileiros ainda tem vazadouros de lixo a céu aberto é uma coisa que a gente precisa assim a parte que nos cabe a gente precisa fazer muita coisa diferente outra cultura outra visão outra sensibilidade isso começa dentro de casa com pais ou responsáveis exemplificando o que precisa ser feito diferente isso continua na escola não matricule seu filho em escolas onde a questão ambiental só é lembrada no dia do meio ambiente no dia da árvore pelo amor de Deus nada mais antiquado isso é da minha época de escola isso não resolve o problema a gente precisa promover o conhecimento para que esses meninos e meninas quando adultos tenham plena consciência do que significa assumir as rédeas num planeta que experimenta uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade e que dá pra virar o jogo dá pra fazer muita coisa diferente a escola precisa estimular isso nós precisamos fazer agora não deixe pra depois não fique empurrando com a barriga porque tem um clichê que diz assim ah eu já tô muito velho pra fazer algo que faça diferença então serão meus filhos e netos que vão herdar isso não 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 desculpa opa tempo eu não concordo eu não concordo quem tá vivo tá em missão acordou hoje de manhã percebeu o sedil e não desencarnei ainda ainda tô aqui nesse plano significa que temos algo a fazer algo a realizar e esse algo precisa ser assertivo contundente deliberadamente intencional proposital a gente precisa interferir na realidade como cidadãos eleitores consumidores como moradores do seu bairro da sua cidade a gente precisa se permitir essa inquietação ah dá trabalho é dá trabalho mas é um trabalho que te faz se sentir útil e antenado com o seu tempo é um trabalho que vai desanoviar a tua consciência tua consciência fica leve quando a gente faz o que a gente sabe ser o certo eu vou pra praia aqui no Rio de Janeiro saio da praia eu não levo só o meu lixinho da areia se eu tomei um mate se eu deixei uma embalagem de biscoito ali não eu levo o meu e levo dos outros que esqueceram eu não vou ficar perdendo tempo brigando com os outros não eu vou levar o que tá por ali perdidão na areia é assunto meu também as pessoas vão olhar pra mim o cara tá pegando coisa na areia e pego hoje no dia que eu tô gravando essa live porque eu tô nesse momento domingo em São Paulo em outro compromisso hoje eu fui gravar na mesa do imperador no parque nacional da Tijuca por ali nas imediações ali dessa área dentro desse parque urbano monumental do Rio de Janeiro a gente foi gravar a abertura do Cidades e Soluções que vai ao ar mais tarde nesse domingo sobre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que eu comentei a passar aqui aí eu olho pra uma paisagem maravilhosa os turistas deslumbrados que passavam por lá que lugar maravilhoso aí quando eu olho ali pra encosta o que que tem três latas de cerveja quatro ou cinco embalagens de biscoito de bala e uma garrafinha plástica de suco de água de coco o que que eu fiz terminei a gravação eles estavam checando se deu tudo certo ao de vídeo desci ali levou um tempinho cheguei ali peguei as coisas com a mão fui pegando com a mão toda ali enfiando o dedo uma lata que eu não tenho não tinha mão suficiente pra carregar essa lixarada levei lá pra lixeira por que que eu fiz isso porque eu precisava fazer fiz pra quem fiz pra mim pra minha consciência se aquietar pra eu me sentir quítico aquilo que eu sei que é o certo então meus amigos eu me despeço agradecendo o fato de vocês estarem aqui na véspera do dia mundial do meio ambiente acompanhando essa live que hoje foi só pelo youtube porque estou nesse momento no centro espírita perseverança em são paulo pra falar de espiritismo e ecologia daqui a pouquinho e eu estou aqui alegremente compartilhando com vocês a minha utopia o meu desejo sincero de que depende de nós um mundo melhor e mais justo que pra ser chamado assim precisa ser também um mundo sustentável depende de nós nós e aí estamos juntos nessa estamos juntos força coragem e fé que a gente vai deixar esse mundo se Deus quiser melhor do que a gente encontrou tudo de bom e aí e aí e aí Obrigado.